Olá, galerinha! Estamos aqui nesse espaço tão gostoso. Eu acho que eu só vou gravar programas de sábado aqui, ao ar livre. Porque é tão bonito, né? Ver o verde, isso é inspirador, nos traz paz. E com certeza no sábado ainda é melhor do que tudo, né? Hoje temos cartinhas legais para mostrar para vocês. E eu queria começar mandando o meu abraço. Olha o pedacinho de papel que eles me deram, certo? Que eu fui na igreja do Juvevê, em Curitiba, com o meu marido. E aí três meninos sentaram comigo, três molequinhos lá. O Felipe, o Gabriel e o Gustavo. E eles saíram do outro lado da igreja e vieram para sentar comigo. E começaram a conversar ali. E falaram que assistem o programa, que gostam dos artesanatos, dos desenhos que o Diogo ensina. Então eu quero mandar aqui o meu abraço, que eles escreveram no papelzinho para mim, o nome deles. E eu não posso deixar de mandar esse abraço. Um abraço para o Felipe, para o Gabriel e o Gustavo, lá da igreja de Juvevê, de Curitiba. Tem mais aqui também, outro bilhetinho. Tia Cecéu, eu assisto o seu programa na TV. Que quem escreveu foi o Nicolas, lá de Mamborê. Não sei se ele mora lá em Mamborê, mas eu estava lá quando ele me deu esse bilhetinho. Um desenho muito bonito que eu recebi. Tia Cecéu, gosto muito de você e de todos os seus desenhos. Te amo. A Helena para a Tia Cecéu, também lá em Mamborê. E olha só o desenho que ela me deu. Um abraço, Helena, para você. Que Deus te abençoe. Tem mais aqui, gente. Aqui quem me mandou essa cartinha, deixa eu pôr meu óculos. A Maria Luísa Nunes, sobrinha da minha amiga Marisa, lá de Curitiba. E ela escreveu para mim. Tia Cecéu, eu gosto de você. Fez desenhos muito bonitos. E escreveu aqui, eu moro no apartamento, para baixo da casa da Marisa, que é minha amiga. A Maria Luísa. Vamos mostrar os desenhos que ela fez. Fez muitos, vou até tirar aqui. Não, vamos achar assim. Aqui, que desenho legal, Maria Luísa. Muito obrigada. Tem mais. Peraí. E tem mais um desenho que a Maria Luísa fez, que eu quero mostrar para vocês. Obrigada, Maria Luísa, por esse carinho. Que Deus te abençoe, querida. Um beijo bem grande para você e para a sua tia Marisa, que é muito querida minha também. E a última de hoje, quem mandou foi o Guilherme. Meu nome é Guilherme e eu tenho 10 anos e moro na cidade de Lindo Oeste, no Paraná. E a minha irmã se chama Giovana e tem 6 anos. E ele faz aqui uma reclamação. Hum, até estremeci quando ele fez a reclamação. Que o programa acaba muito cedo. Que ele queria que tivesse duas horas de programa. Ô, Guilherme, é bastante coisa, viu? Vocês vão se cansar de tia Cecéu. Mas ele pede para mandar um abraço, um beijo também, para os primos. Que se chama Matheus, Tiago, Luiz Miguel e a vovó Elza, que também assiste todos os dias a TV Novo Tempo. Então, um beijo para vocês. Obrigada pelo desenho que vocês mandaram. Vamos mostrar aqui. Eles mostraram aqui, mandaram uma foto bem pequenininha, mas eu vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Obrigada, Guilherme. E aqui tem um desenho que eu acho que foi a Giovana que fez. Valeu. Um beijo bem grande para vocês lá de Lindo Oeste, Paraná. E vamos ao nosso texto de hoje? Hoje tem uma história bem legal que eu já deixei marcada aqui para o dia 1º de agosto. O Coração é o que conta. O verso da Bíblia está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Mas o Senhor disse, Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o quê? O coração. A historinha vem falando de Lívia. Lívia é uma garotinha de 2 anos e meio e muito tagarela. Você já viu criança que não para de falar? Pois a Lívia é assim. Conversando com ela, descobri que gosta de passar creme no corpo e usar perfume. Você também gosta disso? Toda menina gosta de pegar o creme da mamãe, o perfume da mamãe, passar nas pernas, passar nas mãos, nos braços. Os meninos podem pensar agora, isso é coisa de menininha. Só tive meninos e eu sei o que é isso, viu gente? Mas uma coisa é importante, cuidar da aparência. Cabelo bem penteado, o banho tomado, as unhas cortadinhas, não fazem mal a ninguém. Muitas crianças não gostam de tomar banho, sabia? E nem de se arrumar. Você não precisa ter uma roupa da moda, nem tênis, super estar assim, para andar pelas ruas. Não precisa disso. O que você precisa é estar limpo e usar uma roupa que também esteja limpinha. Roupas bonitas não tornam uma pessoa realmente bonita. Não é isso que faz a pessoa bonita. O que está em seu coração é o que conta. Cuide bem de você e mantenha sempre uma aparência saudável e bonita. Não se esqueça de ser amigo de todas as pessoas. Com certeza você se sentirá muito mais feliz. E justamente é o que fala o nosso texto. Não olhe para a aparência. Deus olha para o coração. E o nosso versinho também do final da história é Pondoso Jesus. Quero ser uma criança sempre limpa e amiga de todas. Então aproveite esse momento, dessa história e seja amigo de todos. E não se esqueça de cuidar do seu corpo sempre. E agora a gente vai para uma música bem legal. E depois a gente está de volta. E aí galerinha, vamos tomar banho? É muito bom tomar banho todos os dias, hein? Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Lá me esfrega tudo O pescoço e a mão Com a mão segura a bucha e com a outra o sabão Lá me esfrega tudo, tá cheiroso pra chuchu E no cabelinho não esqueça do shampoo E aí galerinha, vocês usam shampoo, sabonete no banho? Olha só, além de gostoso pode ser muito divertido Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Lá me esfrega tudo, o pescoço e a mão Com a mão segura a bucha e com a outra o sabão Lá me esfrega tudo, tá cheiroso pra chuchu E no cabelinho não esqueça do shampoo E começa no pescoço Lava as costas com o abraço Vai descendo pra barriga e não esqueça do seu braço Lava os pés e vem subindo E a sujeira se desfaz E nas partes mais sujinhas Lava as costas com o abraço Vai descendo pra barriga e não esqueça do seu braço Lava os pés e vem subindo E a sujeira se desfaz E nas partes mais sujinhas Lava a frente e lava atrás Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Como é gostoso tomar banho todo dia Banho de chuveiro, de banheiro ou de bacia Lava e esfrega tudo, o pescoço e a mão Uma mão segura, puxa e com a outra o salpão Lava e esfrega tudo, tá cheiroso pra chuchu E no cabelinho não esqueça do shampoo Agora tá todo mundo cheiroso Prontos pra receber um abração Vamos lá! Uh! Jonas O sol havia nascido como todos os sóis de cada manhã Ninguém sabia exatamente o motivo Mas Aristarco estava angustiado E aí Aristarco? O que acontece com você, cara? Oh! Não é nada não, Zadinho Acho que... Oh! Sei lá, viu? Ah! Deixa disso, né Aristarco? Nós somos amigos ou não somos? Vai, fala aí, desabafa, desembucha, vai Pode falar, pode falar Ah, cara Ah, na verdade É uma coisa muito boba, sabe? É Ah, fala logo, cara Você pode contar comigo pra tudo, lembra? Ah, eu sei, Zadinho Verdade É, então Fala aí Oh, é assim, ó Lá na igreja Me convidaram para ajudar numa área, sabe? Aí me pediram pra ajudar em um departamento E eu disse que não poderia É É isso aí Nossa Mas o que que tá te deixando tão angustiado, cara? Ah, Zadinho É que é mentira, né? Eu poderia ajudar facilmente Mas pensei em todo o empenho que você tem que fazer Aí eu disse não, né? Tá me entendendo? Ah, tá Agora eu sei É a sua consciência que está pesando Pois é É mais ou menos isso Oh, na verdade Eu me sinto como se estivesse fugindo de Deus, entendeu? Ah, entendi Parece que Deus quer que eu faça um determinado trabalho E eu só estou fugindo dele, é Eu sinto que Deus está querendo que eu faça isso Cara, primeiro é muito bonita essa sua preocupação com as coisas de Deus, sabe? Ó, e depois você tem que orar a Deus pra conversar com ele e entender melhor isso tudo Ó, vou te dar uma ajudinha Ué, como é que tem, Zadinho? Ah, vamos lá na casa da Tia Cecel hoje, no fim da tarde, e eu te explico Ah, então tá bom, com idade Mais tarde, na minha casa Então, meninos, já entendi a história toda Aristarco, Zed teve uma ótima ideia para ajudar na sua decisão Então, vocês estão prontos para a viagem? Sempre! Hihihi, sempre! Ah, demorou, com certeza! Vamos ler o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2 Diz assim Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade E que te arrependes do mal Poxa, que legal! Estamos fazendo uma viagem de barco É, Aristarco, fenomenal! É, meninos Este barco está indo para Tarsas Puxa, tia Então, foi lá que nasceu aquele cantor dos eratos do rei? Ai, não, Aristarco Não é isso Nós estamos no barco que Jonas está fugindo Ah, que legal! Oh, mas peraí Espere um pouco Se este é o barco que Jonas está fugindo Então, logo vai começar uma... Ele está aqui! Ah! Se acalmem, meninos Vocês se lembram da história? Sim, tia Eu tinha um plano muito especial para Jonas É, uma tarefa muito bela e importante Mas ele fugiu de Deus, né? Porque sabia que Deus era bondoso E poderia perdoar toda a cidade de Nínive É, isso aí Olha só! Os marinheiros foram jogar Jonas no mar! Nossa, e agora? Aristarco, você não lembra da história, não? Claro! Olha só aquele enorme peixe Nossa, a tempestade parou! Ah, mas eu me lembro do restante Deus cuida de Jonas Mesmo dentro da barriga do peixe E depois Jonas vai pregar em Nínive Um pouco contra a vontade dele, né? Mas o milagre que acontece em Nínive É maravilhoso! É, isso aí! Ué! Mas só... É, Aristarco Você entendeu o que nós queríamos te mostrar Ah, entendi mesmo, tia Jonas fugiu do que Deus havia pedido E eu estou fugindo também É, isso aí! Ah, Aristarco Com certeza Deus tem planos maravilhosos pra você Da mesma forma que ele tinha para Jonas, meu brother Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar fugindo quando Deus me chama Não porque eu tenho medo que um grande peixe vá me engolir Mas é porque eu quero ter o prazer de obedecer ao chamado de Deus, é Mesmo que seja pra uma coisa simples e pequena, né, gente? É, Aristarco? Olha, pensando bem Eu posso até te ajudar quando você precisar, viu, cara? Oh, pode ter certeza, Zezinho Que eu sempre vou querer a sua ajuda, meu brother Afinal, maior ajuda do que essa que você me deu não existe, né? Abelhas Aristarco e Zed estavam animadíssimos Pois haviam combinado de passar um dia no sítio do senhor Belarmino Puxa vida, que legal, hein, Zed? Ah, hoje eu quero andar a cavalo, é, isso aí! Nossa, Aristarco, nem me fala, cara Eu quero nadar na lagoa Ah, verdade, Zedinho Eu também quero ver os animais lá do sítio Será que aquela candelinha já teve filhotes? É mesmo, né? Senão ela já deve ter explodido É verdade, né, Zezinho? Oh, eu ouvi dizer que o senhor Belarmino está fazendo alguns trabalhos novos lá no sítio É, parece até que tem algumas ovelhas Ah, é? Nossa, não acredito! Quero ver! Chegamos, pessoal Que horas ficou combinado de buscá-los de volta? Oh, pai, às cinco da tarde Ok, combinado Falou, pai Obrigado Beijo Tchau, tio Até mais, meninos E aí, pessoal? E aí, senhor Belarmino? Tudo certo? Tudo bem, gente Tava com saudades de vocês Nunca mais apareceram É verdade A gente tava devendo uma visitinha Legal, pessoal Deixem as coisas ali dentro de casa Que eu vou mostrar algumas novidades pra vocês Ah, legal! Ah, é pra já! Olha só, meninos Nós estamos criando ovelhas também Nossa, que legal! Olha só, Belarmino Aquele cachorro vai atacar suas ovelhas Não, Zed Pode ficar tranquilo Ó, aquele ali é nosso cão, pastor Ele vai levando todos de volta para dentro da cerca Nossa, elas são tantas São maiores do que eles E ainda obedecem Olha, tô pra te falar que não tem bicho mais manso que elas Nem peixe! Aí você me pegou, Zed Mas tem uns peixes que mordem todo mundo Pessoal, agora coloquem essa roupa Que eu quero mostrar um negócio pra vocês Ué, mamãe O que é isso? Caramba, quanto mosquito! É abelha, gente Nós estamos trabalhando com apicultura Ué, não era com abelha? A apicultura é a arte da criação de abelhas com ferrão A criação de abelhas pode ter como objetivo Por exemplo, a produção de mel, própolis, geleia real, pólen, cera de abelha e veneno Ou mesmo fazer parte de um projeto de paisagismo Além disso, as abelhas são importantes polinizadoras Por isso, então, essa roupa é especial Nossa, que legal, seu pelarmino Gostei demais! Ah, meninos Agora fiquem totalmente à vontade E façam o que quiser Eu vou trabalhar e qualquer coisa me chamem, tá bom? Se vocês forem jogar bola aqui Só cuidado com as abelhas, ok? Ah, pode descer Fica tranquilo Aristarco e Zed estavam se divertindo muito naquela tarde O problema é que em um determinado momento Aristarco chutou a bola com força e... Nossa, Aristarco A bola caiu lá do ladinho das abelhas, cara Ué, vamos buscar Mas é perigoso Ah, não, gente O seu pelarmino só estava brincando com a gente Os dois correram para buscar a bola Mas de repente... Ah, caramba! Elas estão me atacando Ah, sai daqui, beijo Ai, caramba! Amigo também, Zedinho Amigo também Vamos pular no rio, Aristarco Corre! Corre, gente! Corre, Zedinho! Corre, corre, corre! Eles estavam malucos de ir sem nenhuma proteção para perto daquelas abelhas Esperaram algum tempo na água e correram para o senhor pelarmino Meninos, o que aconteceu com vocês? Foram mexer com as abelhas? Não, senhor pelarmino É que a bola caiu lá atrás e nós fomos buscar Vocês estão bem? Algum de vocês tem alergia? Ah, eu não tenho alergia Ih, acho que eu sou Nossa, Zed! Sua boca está toda inchada! Vamos para o hospital! É, meninos Graças a Deus que vocês estão bem! Ainda bem que vocês vieram logo O Zed já estava bem inchado E você? Está com alergia na barriga? Não, elas são inchadinhas de natureza mesmo Pois, por falar nisso, pode haver uma fofinha, hein? Alguém está gostando disso por aí? Não brinquem mais com as abelhas, certo? Que pena que a gente já tem que se despedir, né? Olha, quero que você tenha um sábado muito gostoso Muito feliz E olha, aproveitando esse momento aqui na natureza Aproveite para passear na natureza Com a sua família, com seus amigos E não esqueça, hein? Tomar banho, todos os dias Estar sempre limpinho E de boa aparência Mas não esqueça de cuidar do seu coraçãozinho Fazendo as coisas boas Para as outras pessoas, tá certo? Vamos orar então? Feche os olhinhos Querido Deus Muito obrigada por ser o nosso pai E cuidar da gente Ajuda-nos a sermos sempre limpos E que também ajudemos as outras pessoas Com a nossa alegria E o nosso carinho É o que pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé Cabelo bem lavado Limpinho e penteado Não pode parecer um ninho Senão o passarinho vai querer morar Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé Meus olhos são do coração Uma grande janela Não posso olhar coisa feia Senão vai criar remela Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé Até o dedão do pé O meu nariz esperto Percebe um cheiro estranho Mas o nariz da mamãe é melhor Pois avisa que eu não tomei banho Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé Os meus dois ouvidos Que servem pra escutar Somente as coisas boas E as ruins eu vou evitar Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé A minha boquinha Que serve pra louvar Precisa estar bem limpinha Senão meus amigos vão me deixar Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Até o dedão do pé As minhas duas mãos Que foram feitas pra servir Podem transformar o mundo Ou tudo destruir Eu quero louvar a Deus Com tudo aquilo que eu tiver Do fio de cabelo Do fio de cabelo Até o dedão do pé E agora os meus dois pés Que não param de pular Precisam ir aos lugares bons E na igreja sempre estar Eu quero louvar a Deus Eu quero louvar a Deus Com tudo o que eu tiver Eu quero louvar a Deus Sem dúvida Claro que Deus Legenda Adriana Zanotto